Com a morte de Marcelo Deda, quem assume o governo de Sergipe é Jackson Barreto, que já vinha no comando do Estado desde o afastamento de Deda. Ele falou hoje sobre o assunto. Em casa, Jackson Barreto recebeu uma equipe de secretários do governo para avaliar a situação do Estado após a notícia da morte do governador Marcelo Deda. Bastante emocionado, Jackson Barreto conversou sobre o fato e a relação que tinha com o governador. É muito difícil você registrar a morte de um amigo ou de um companheiro que convivemos por longos anos na vida pública, que juntos idealizamos um projeto para o nosso Estado e que estávamos executando esse projeto com muita luta, com muitas dificuldades, com muitas vitórias também. E é um momento, assim, de muita dor. A perda de Deda é uma perda irreparável, uma perda irreparável para Sergipe e para o Brasil. Vai demorar muito tempo que surja outra liderança como Deda, que sintetizava o melhor do que havia no patrimônio das lutas populares, o melhor do que havia na esquerda brasileira, um homem de uma erudição fantástica, de uma capacidade intelectual altiva. Vai demorar muito tempo mesmo, a perda de Deda é muito significativa para todos.